Senhora, ó Ouvindo a música, sentir o que ela me traz Subo até as estrelas pra entender como é que se faz Pra esquecer a dor que os meus olhos não conseguem ver Destruo o meu coração que estará destruindo você Você é filho da terra, da diva dada por seu Deus A fome dos meus filhos não será a riqueza do seu Oh, chama que destrói, corrói o que é belo, tudo que faz bem Controle suas palavras, minha liberdade não pertence a ninguém Mas o amor pode chegar Iluminar E colorir Quando o coração está cansado de ver As lágrimas da rosa ao ver espinho morrer Mas o cacará foi dizer Que luz dos cristais e da lua nova e dos girassóis Olha e vai em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal pra você Olha e vai em frente e não se esqueça Liberdade dentro da cabeça E a cabeça fora do que há de mal O amor pode chegar E a cabeça fora do que há de mal E a cabeça